Música Caralho, pior mapa, cuzão Vou pegar a ribana aqui Eu vou pegar aqui A este Nossa senhora, não quero a este também não O cara pegou no grau ali, o Lucas É o que eu cliquei Ficou lá indisponível Ih, olha lá, todo mundo na internet Ih, olha lá, quem é o mais rápido Sou eu Ah, foi mesmo Não, mas eu carreguei também Eu vou ser o último Eu vou ser o último Aí, não sou o último Nossa, tu falou com uma voz tão Aí, Dudu, X1, Dudu, X1 X1, 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 pau tá doido Ah, perdeu Tá foda, mano Não tô entendendo de um dia pro outro Foi na facinha Foi na facinha Isso aí, pô Ixi, o cara O cara pegou ali Ó o que o cara falou Encontre a localização de contêiner biológico Eu vou falar pro Zeca já ir direto aqui Só que o Zeca tem moço Porque o contêiner biológico vai tá na cozinha, Zeca Quem tiver na cozinha, Zeca Vai tá naquele quarto da direita lá Que, tipo, tem ligação com a cozinha, Zeca Porque fica no mesmo corredor E eu já tenho a visão dele aqui, Zeca Só que parece que não tem ninguém Então vamos subir, Zeca Porque eu acho que ele tá lá em cima Olha aqui, ó Olha a frota Olha a frota Não me destrói não, porra Aí, eu encontrei, Mané Nossa senhora Valeu a minha morte Sem sacrifício Não há vitória Ixi, o Fuzzy vai fazer a festa aqui Como é que é? É o Wichwick Tipo, Wico É o quê? É o cara lá do Transformer Wichwick Wichwick? Wichwick Wichwick É o Wichwick 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 Porra, Wichwick Caraca, doido Aí, na moral O RD falou que ia dar uma volta ali Ele não deu uma volta não Ele foi fumar, né? Cheirou um pó ali Caraca, doido Quem é o Fuzzy? Tá drogado, Zeca? Tá parado Nossa, velho Eu vim pro lugar errado, cara Putz grila Mora, católico Porra, eu tô subindo aqui É outra casa, porra Ô, Mora, coloca o Fuzzy Aqui nessa janelinha Show Nossa, que droga Sou um tiro Sou um tiro Vem cá, drone Aonde? Aonde? Bota aonde? Aqui, ó Nessa aqui, nessa aqui Nessa aqui Nessa aqui Deixa eu enfiar bem gostoso Vai Nossa, que delícia Eita porra Ativa, ativa Ah, destruíram Quase que eu leio Ah, que isso De onde? Ali, tá do outro lado ali O smoke A janela Ai, porra Vamos ter que entrar aí, R&D Não, não, não entra não O cara tá esperando a gente lá Então eu vou entrar aqui desse lado Vou tentar pegar ele aqui Bota a carinha, neném Bota a carinha, bota a carinha, bota a carinha Toma, otário Ele morreu que tava aqui na porta Peguei um aqui Cuidado aí, Zeca Cuidado aí, desse buraco aí Levei, cachorra Pegou, pegou Pegou, meu irmão Ah, porra Ali, Zeca, ali, ali Eita, eita, eita Derrubou nós dois, velho Porra, Zeca Nós dois Foi pra croca, mané O smoke pegou nós dois Vem aqui, Mareca Vem aqui, Mareca Vem aqui em mim, pô Cadê? Quer de tu, quer de tu? Tá aqui, tá aqui Não, aqui é o Lulu Não, tô caído aqui, pô Vem, dá a volta, dá a volta Entra por Caralho, tu tá lá do outro lado Dá a volta rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Aí tu pega a rapel aí nessa janelinha aí, ó Ixi, o cara caiu Na janelinha, Mareca Ali, Mareca Mareca Atrás, Mareca Atrás, Mareca Ah, eu vou morrer O que que tem atrás, pô? Tem uma janela aí, porra Cadê uma janela aqui, porra? A janela ali na frente, Mareca Não, Mareca Tô atuando a parede Cadê a parede com essa janela aqui? Mãe Cadê a porra da janela, dois? Ai, mãe Puta que valeu Ali, Mareca Porra, mano Mano, não tem janela aqui Atrás, vai Vai, vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Que essa é a parede, pô Que essa é a parede, caralho Porra Aqui é o gerador Vai reto, é Atrás, atrás, atrás Pra trás, pra trás Vai reto, né? Aí, reto, reto Aí, vira a direita Depois de chegar aí Aí, ô Olha pra cima, moleca Olha pra cima Ai, caralho, mano Entra ali, entra ali agora Ai, caralho Eu tô passando mal, viado Não, isso aqui já foi uma tapa, né? Tu não tem direito de tirar do dia Entra, 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 entra Cara, mas eu não tô rendendo Eu tô rendendo a situação, seu animal Mareca, Mareca Mas tu não tem direito de... Drona, drona, tem drone Mas tu quer morrer, mano Na esquerda, Mareca Cuidado, Mareca Ele tá falando que eu tinha Mareca Não, não vai descosta, não, Mareca É no outro canto Não, não vai descosta pra ele Mareca Pula aí, entra aí Entra aí Pula, pula, pula Entra, entra Aí, vara ali, ó Vara aí, ó Vara aí no rumo Não, ele não tá dentro do objetivo Não Não, a direita Na principal, na principal Na porta, aí, 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 aí Atrás, atrás Não, não Mareca Que isso? Mareca Ah, mal de caralho Caraca Eu não penso o mapa, pô Eu não penso o mapa, pô Vai se fuder Porque quando dá pra descer Irmãos, eu matei o cara Não pode Ai, caralho Eu não penso o mapa, pô Eu não penso o mapa É o primeiro que eu vou chamar pra Guida Ai, mano, vocês são muito comédia, cara A moral Deixa eu te corrigir aqui, Dudu Isso aí não aconteceu com você O Mareca não sabia onde o cara tá A Ash ficou dançando o canal Olha só a frente, Dudu Não, não Mareca Mareca Cara, eu tava gravando, cara Eu tava gravando Que coisa, mano 15 segundos Tipo assim, sem nada na frente Vamos pôr um quarto vazio Só com a parede Ele e a Ash A Ash desconta pra ir dançando E ele virava nela pra tirar Não, você não entendeu Ela tinha caído, pô Ela tinha caído Aí, o que que aconteceu? Ela caiu, mano Aí, ele ficou errando o tiro dela Caído Mas, o que que ele fez antes dele acertar o tiro? Ele ficou dançando junto com ela Aí, ele depois que eles deram uma volta na casa toda Brincando de trenzinho, tá ligado? Aí, que ele conseguiu matar ela Puta que pariu, mano É, mas Foi só pra dar emoção no bagulho Estava forte Emoção Emoção nada, filho Oxe, eu destruí o drone Ah, eu destruí o drone junto com o Milt Vou colocar um bagulho aqui Nova gravação ativada e operando Ixi, esqueci de tacar a câmera lá fora Vou ter que pegar alguma câmera aqui Ixi Eu nem sei onde é que eu taquei as câmeras Caralho, deixa eu ver aqui Ó, tem uma aqui Uma aqui E outra aqui Ah, vou ter que pegar essa daqui, cara Nem sei se eu vou conseguir pegar Não vai dar pra pegar, não Já era Cadê a minha câmera? Eu olho só esse lado, ó Ei, RD, RD O Thermite entrou aqui, ó Ixi, derrubei o Thermite lá fora Derrubou aonde? Lá fora Não tem visão lá, não Tô deitado aqui, relaxando Matei, matei, matei Tô trabalhando e relaxando aqui Hum, delícia Deixa eu ver aqui as câmeras Quem é esse, MoraC? Quem foi quebrou? Tem um cara aqui que vai entrar aqui, ó Ixi, aqui achei Não, pera É, pera Como é que eu fui avistado, Dani? Deve ser drone, deve ser drone Sabia Cortou aqui, ó Ixi Ai, porra Matou, cara Caralho, que susto Nossa senhora, velho Ei, 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 RD, RD, volta lá, mano Tá todo mundo ali Ixi, rapaz RD Aí, boa, moleque Ó, tem uma Twitch lá na Na outra sala da biblioteca Embaixo do Dudu Ixi, derrubou o Dudu Entrou Entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, saiu, saiu Entrou Ó, ó, ali, ó Ó, aí, 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 ó Aqui, aqui, ó Vou marcar, vou marcar Não deu, não deu Nossa, velho Ai, caralho Eu vacilei demais com essa É Com essa Twitch Vou pegar esse fio Vou esculachar, mano Ô, ô, Mareká Como é que tu morreu, Dani? Rapaz, o cara quebrou a O jacal quebrou a janela Ficou só um Só a cabecinha dele Puta Quando foi assim Quando eu não consegui ver direito Muito bem Nem dá cara, pô Nossa, mas eu vacilei demais Com aquela Twitch, cara Puta que pariu Me deu um susto Me deu um susto É isso, vocês morreram, né, mano? Vocês não falam nada Falam nada Vamos lá, Dudu Bota a lenha aí Ué, filho, tá foda Encontra a localização Deixa o container Eu tô achando que... Onde é que você acha que é a RD? Na casa do caralho Aquela porra Nossa Caralho Tá lá em cima, Deque Tá lá em cima Ó o bandido te descendo aqui, ó Mesmo lugar que nós? Não, mesmo lugar que nós Ah, me destruiu esse corno Achei Tem Pils, hein? Tem Bant, Pils Deixa eu ver o que é mais Mas, Vê, que o Pils Só vou aí duas vezes Tem Frost e Mira A última é a Mira Vai ter Spawn, hein? Tem Spawn, Tarepe? Nasci Confuse aqui O bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco, meu irmão Já vamos entrar aqui já, RD Sai daí, Deque Eu alertei, porra Ah, não Aí dá pra entrar, né? Sou foda, porra Mora aí, cara Tem uma câmera por aqui Pra bater Porra, entrei Entrei, ajuda Ai, porra de Frost Filha da puta Vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar Ganhou Caralho Ó o piso do lado de fora Lá fora, lá fora, lá fora Lá fora, aí, ó Ixi, ixi, ixi Ixi Porra, caralho Nossa, RD Entra Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Boa, Sledge Ganhamos, ganhamos Ixi Nossa, RD Nossa, RD Caralho Nossa, tava pertinho, né, Dudu? Não vai porquê, não vai porquê Não vai porquê Não vai porquê Seu bosta Ganhamos, ganhamos Ganhamos Eu tava com o Lex O Lex é o cara Aí pra mim dá a roda lisinha aqui Senão não ia ter te doado Ah, o cara saiu, pô Nossa, se não fosse esse cara A gente ia perder E agora ele vazou Menos um de novo Puta merda Caralho Que bosta Mano, eu não entendi Como é que vocês morreram Pra aquele Pills Cara, sério Seríssimo Eu não morri pro Pills ou não? Não, tô falando do RD E do Maureka Se fosse o matador do Dudu Aí, ele tinha pegado Não, eu não Eu não ia ficar sambando Com ele na frente lá Ah, se sambou com a esse, né Não, com a esse sim, pô O Pussi tava uns 50 metros de distância Entendeu? Não, mas sambar com a mulher A senha suando, pô Não, pera aí O Pussi tava uns 50 metros A arma varia pra caraca, tá ligado? Aí tu Com ela pode De mão dada, caete Com ela pode Eu, hein É um lixo mesmo, né? Eu sou E tu joga comigo, seu otário É um lixo mesmo, né? É um lixo, né? É um lixo, né? É um lixo Então, da próxima vez que tu me chamar Pra jogar, eu vou gravar E matou quantos aí? Nenhum Não sei jogar isso aqui E vou continuar sem matar nenhum Ô, louco Seu lixo Sou, lixo Toma nesse teu cu Uma coisa é o Zeca chegar e zoar Uma coisa é o Cê zoar Ai, ô, louco Porra, Zeca Eu gostava tanto dessa joalheria aqui Ah, Zeca Gostava O problema é seu Ninguém te perguntou nada Ush Zoeira Caralho, onde é que eu fico aqui? Diz no local pra eu ficar aqui, ô, ô, Zeca Calma Só não sai da casa, Morecar Só não sai da casa Só não sai da onde? Da casa Ah, tá Diz aí, Zeca Fala aí rápido No local Marca uma porta Marca uma porta aí, Moreta Marca essa janela aqui pra ver se alguém aparece Vou ficar aqui, vou ficar aqui de olho na janela Vou ficar aqui de olho na janela Isso, fica aí Vou ficar nessas duas aqui pra ver se alguém aparece Ô, senhor Pulse, o senhor pode ver se tem alguém por aqui? Por favor Tô indo, tô indo, tô indo Talvez tem alguém preparando minha porta Ô, Zeca, cuidado Eu tô cobrindo a tua porta aqui Não, aqui não Tá de boa Tá de boa? Tá de boa Arca outro lugar Tá um sapão, sapão Tem um sapão aqui Cuidado, Zeca Cuidado, eu tô me girando nessa janela aí Ah, destruíram minha câmera Vem aqui pra baixo Tá de boa Tá de boa Tá de boa Estão tirando Ah, deixei um pra baixo Tô pegando Ó, quem tá dando sinal nenhum aqui, ó Opa, sentiu um aqui, ó Sentiu um aqui, ó Sentiu um aqui, ó Vem aqui, ó Vou marcar, vou marcar Essa é a minha direção Vem aqui, ó Lá na frente, lá na frente Ele vai aparecer aqui, ó Pé da joalheria Ô, Zeca, destruiu o drone Ah, o drone da... Ah, ele apareceu aqui, mano Nossa Thermite atrás, Thermite atrás Ele dronou aqui, Zeca Ele já tá dentro da casa já, tá? Cadê esse Thermite que te matou? Mataram ele? Tá lá do outro lado Onde tem um... Eu matei um aqui Acho que foi o Thermite Acho que foi esse Foi o que te foi Matou já Sobe, sobe, sobe Ele matou, pô Ele matou Matou, mas tem nego aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui, ó Tá me atirando bem aqui em cima, ó Nossa Caraca, aí ficou com... Tá miadinha, velho Tá aqui, ó Aqui, Zeca, ó Bem aqui na minha direção, ó Tô marcando ele Porque se eu me mexer Ele me mata, pô Ele tá só mirando em mim Fica de boa, fica de boa Não morre, não morre, não morre Porra, caralho, pô Puta que pariu, pô Ele entrou na casa Cara, que coisa são fodida, pô Não tinha como olhar ele Ai, filha da puta Tweet de merda Vai tomar no seu cu É, bom, pelo menos fiz bom trabalho É, ué Não deu pra coisar, né? Mas Numa próxima partida A gente consegue ficar aí primeiro, meu irmão Casualzinho, show Acendou Casualzinho, show Tchau, tchau Tchau, tchau